Olá! Você provavelmente está ouvindo a minha voz e uma música, mas como será que isso acontece? Se o som não é sentido na nossa pele, como podemos percebê-lo pelos nossos ouvidos? O que é o som afinal? Basicamente, o som é uma onda mecânica, um deslocamento de zonas de alta e baixa pressão em um meio. Ele não se propaga apenas no ar, mas só pode existir em um meio material. A orelha humana, assim como a de muitos outros animais, tem uma estrutura simétrica própria que redireciona os sons que batem nela para dentro do canal auditivo. O som prossegue pelo canal até chegar ao tímpano, uma fina membrana que separa a orelha externa da média e não permite passagem de ar. Quando chega uma onda sonora, essa membrana vibra e sons diferentes a fazem vibrar de maneiras diferentes. Do outro lado da membrana há os ossículos, os três menores ossos do corpo, que transmitem a informação contida na onda. O primeiro ossículo é o martelo, que é preso ao tímpano e então vibra junto com ele quando chega um som. Isso faz vibrar o segundo ossículo, a bigorna, que por sua vez faz o terceiro osso, o estribo, vibrar também. Diferente do que os nomes implicam, os ossículos não batem uns nos outros, mas sim eles estão conectados uns aos outros, balanceando praticamente juntos. O último ossículo se conecta com a orelha interna, onde temos a estrela da audição, a cóclea. Ela é uma estrutura em forma de caracol, que é preenchida por um fluido chamado endolinfa e possui uma membrana repleta de células especializadas. Essas células possuem pequenas cerdas que vibram com o movimento da endolinfa. Quando elas são estimuladas por esse movimento, elas enviam um sinal ao nervo auditivo, que transmite a informação ao cérebro. Essa informação é o que entendemos como som. E nós conseguimos diferenciar as frequências que ouvimos porque as células diferentes reagem a diferentes frequências na cóclea. Assim, percebemos a frequência que escutamos dependendo de quais células foram estimuladas. Bom, esse é o básico da audição humana. Por hoje é só!